Comemora-se este ano o 25º aniversário do resgate e da chegada do navio Hospital Gilianos à Viana do Castelo. Construído nos estaleiros navais da capital do Alto Minho em 1955, o navio Gilianos desempenhou durante 18 anos uma importante missão de apoio à frota bacalhoeira da pesca à linha nos mares da Terra Nova e da Grunlândia. O Gilianos foi acostado em 1984 no Porto de Lisboa, onde ficou abandonado. São 25 anos do museu, efetivamente, e 25 anos do resgate, mas a história do Gilianos começa muito mais cedo. É uma história que passa pela decisão da sua construção, pela construção dos estaleiros de Viana do Castelo, no momento em que os estaleiros também aproveitam para dar um impulso em termos do que era a sua capacidade técnica, demonstração da sua capacidade técnica ao nível do desenvolvimento, ao nível da inovação. E depois faz todo um percurso de apoio e de proximidade à nossa comunidade pescatória, mas a outra, mas a nossa em particular. Naturalmente, depois, há o seu final, que todos acreditámos que era o seu final, mas os vianenses, mais uma vez, entenderam-se agregar e reagrupar e lutar por algo diferente, um fim diferente para o nosso navio giliano, e foi o que aconteceu. Ele é resgatado, chegou, efetivamente, há 25 anos, foi criada uma fundação que tem cuidado no tempo, nesses 25 anos, de uma forma muito particular, muito intensa, é verdadeiramente um elemento agregador. Foi o seu processo de concepção, de construção, da relação que criou com a nossa comunidade pescatória, agregou, de facto, também o que é a nossa identidade local, mas também internacional, que ele teve, de facto, essa atuação, essa amplitude em termos da sua ação. E, naturalmente, no momento que se acreditava que era o seu fim, no fundo, renasce e numa viagem de fé, concretiza-se através de um resgate que hoje comemoramos, parabéns da nossa identidade, parabéns da nossa cultura, parabéns da nossa dimensão económica também, que ele em si representa, mas essencialmente, representa, de facto, o que é a nossa manifestação social e tem sido um elemento agregador e é um desafio para todos, que continua a ser um elemento agregador, para, dessa forma, o defendermos e o podermos projetar no futuro. 25 anos depois, o navio hospital voltou a casa.